180 cursos profissionalizantes em todo o país e quase 150 mil alunos em sala de aula. É o balanço do Pronatec Brasil Sem Miséria, que quer abrir um milhão de vagas até 2014. Vinícius encara dois turnos de estudos todos os dias. De manhã, ele frequenta as aulas do terceiro ano do ensino médio. E à tarde, faz curso de massoterapia pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Ele pretende fazer faculdade de fisioterapia e viu no curso uma oportunidade de se inserir logo no mercado de trabalho e guardar dinheiro para as mensalidades da universidade. O aprendizado, por enquanto, é teórico, mas Vinícius não esconde a ansiedade para as aulas práticas, que começam em novembro. A gente sempre passa e vê o pessoal fazendo as aulas práticas ali embaixo. Então, isso também acaba dando um gás a mais para a gente e a gente não vê a hora de chegar o momento da aula prática. Até 2014, o governo federal espera oferecer um milhão de vagas para o Pronatec. Em todo o país, são 180 cursos disponíveis. Para se inscrever no programa, que é uma das ações do Plano Brasil Sem Miséria, é necessário que o interessado tenha no mínimo 16 anos e faça parte do cadastro único. Os cursos são gratuitos e o participante também recebe alimentação, transporte e material escolar. A gerente do Núcleo de Educação Profissional Técnica do SENAC do Distrito Federal, Cátia Cristina Correia, diz quais são as áreas que mais despertam a atenção dos alunos do Pronatec. Os cursos técnicos, os mais procurados nos demandantes, normalmente, são os cursos da área de saúde, do segmento de saúde, que são massoterapia, hemoterapia, análises clínicas, farmácia. E dos cursos de formação inicial e continuada, são cursos de, a partir de 160 horas, que vão desde a área administrativa, como auxiliar administrativa, auxiliar de pessoal, operador de caixa, e até cursos também de imagem pessoal e de gastronomia. Em menos de seis meses, mais de 263 mil alunos se inscreveram no Pronatec. Destes, 147 mil já estão em salas de aula, se qualificando ou aprendendo uma nova profissão. Os cursos que estão sendo realizados têm muito a ver com as necessidades concretas do mercado de trabalho. Muitos destes cursos são discutidos previamente com o empresariado das cidades, com a participação fundamental da assistência social, para que, de fato, ao se capacitar no Pronatec Brasil Sem Miséria, cada uma dessas pessoas, mulheres e homens dos programas sociais, possa, de fato, acessar postos de trabalho existentes no mercado de trabalho e, assim, melhorar suas condições econômicas e de vida, adquirindo possibilidade de salário, carteira assinada, direitos previdenciários, etc. É, e quem quiser se inscrever num dos cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria deve ir até uma unidade do CRAS, do CREAS, ou na Secretaria de Assistência Social do município onde mora. Os detalhes estão no site que aparece na tela.